Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar uma receitinha super fácil que eu sempre faço aqui em casa pro Miguel e desde quando ele tinha os seus 7, 8 meses que eu faço essa receitinha pra ele. É muito fácil de fazer e fica uma delícia. É, eu confesso que eu já comi com o Miguel esses cupcakes de banana. E eu sempre faço em vlogs pra vocês essa receitinha, só que vocês sempre tem dúvidas. Então como ela é muito fácil de fazer, eu acho que vocês ficam em dúvida se é realmente assim que faz. Então eu vim aqui mostrar pra vocês como é fácil de fazer. Então a gente vai precisar de duas bananas. Eu tenho essa nenica aqui em casa, então eu vou usar essa mesmo. Mas você pode usar qualquer banana que você tenha na sua casa. Meia xícara de aveia em flocos e uma pitada de canela em pó. A gente vai começar amassando a banana. Quanto mais madura a banana tiver, melhor. Então quando você tiver uma banana bem madura e você não sabe o que fazer, é só você fazer esse cookie. Agora com a banana já amassada, a gente vai acrescentando a aveia. Agora acrescenta a canela em pó. E a massa deve ficar assim ó, bem consistente, que dê pra gente pegar com o garfo e ela não gruda. Agora eu já liguei o forno, deixei ele aquecendo e eu coloquei aqui nessa forminha. E usei essas forminhas de silicone aqui. Elas estão até bem usadas, porque eu sempre tô fazendo isso aqui pro Miguel. E aí eu fiz o formatinho de cookie mesmo. Mas você pode fazer o formato que você quiser. Pode deixar quadradinho, pode deixar naquele formato mesmo que a gente pega no garfo e já coloca na forminha. Então você que escolhe a forma mais fácil pro seu bebê comer. Então a gente vai deixar ali no forno de no máximo uns 15, 20 minutinhos. E é assim que fica o nosso cookie. O Miguel aqui em casa, você acaba nesses cookies. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, que isso é muito importante aqui pro canal. E se vocês quiserem mais receitinhas como essa, comenta aqui embaixo pra mim. E se você fizer essa receita, não se esquece de me marcar lá no Instagram, que é arroba Vanessa Moraes Oficial. Eu vou adorar ver como é que ficou aí na sua casa. E é isso, um beijo e até amanhã.